Fala galera, começando mais um vídeo no canal aí Já vou pedindo pra você deixar aquele like, se inscrever no canal Ativar o sininho pra não perder nada aí E ajudar o vídeo compartilhando, divulgando o vídeo aí Dá essa moral aí Pedir vocês também pra dar aquela moral no Instagram lá, quem me segue lá Dá uma passada lá, segue, tamo chegando a 10 mil seguidor Dá essa moral Tamo aqui hoje filmando a embarcação Alex Marreca O gatador Johnny aí na atividade Com seu sobrinho aí na... ajudando Bora que bora Acelerou a máquina, é um Mercedes como é que derrubou Aí ó, isso daí sabe viu Chegou na hora de bater na areia e fogou Porque se ele se chamar no canto mesmo, acelerar, dar uma porrada ali Aí não tem barro que aguenta É isto É isto Tá bom, tá bom É isto É o do Mercedes-Benz bonito, né, galera? É isto. Agora vou lá no outro ponto, o Fimoso Macanuda. Mandou sem trator. É um bar com uma lancha, é isso? Atividade, galera, aí, ó. Atividade, galera, isso daí é atividade, tá ligado? Atividade no convés, molhou tudo agora, nossa. Alagou tudo. Atividade no convés, né, é isso? Isso, ui. Entendi, foi nada. Se alguém entender, eu comenta aí. É isto. E vai mais água, lá. É isto. Embarcação Botinho, comandante Neguim da Estamboca. Ali em embarcação, eu esqueci o nome, mestre Beto. Mestre Beto, aí. O daqui é Ari, só que o mestre não sei quem é. É isto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.